Se liga nesse super reparador de couro chinês que você consegue reparar qualquer coisa de couro, sofá, cadeira, poltrona, banco, qualquer coisa, falam que fica perfeito, será que é tudo isso mesmo? Comprei, tá na mão, bora testar esse negócio. Olha aqui, que tudo der errado, pra dar umas porradas em alguém ele funciona também. Será que é o couro isso aqui, Ramon? Vamos ver, pretinho básico, né, orna com tudo, olha só, vai ser bom mesmo que a gente vai reparar com isso aqui, Ramon. Acho que já sabemos. Não é preto, preto, mas ele tá precisando de um reparo, né? Vamos deixar novo esse banco? Esse banco aqui, ó, tá meio danificado aqui, ó, tá vendo? Ó. Danificou o couro aqui, você viu, Ramon, como é que tava? Aqui rasgou também, ó, e aqui também, ó. Olha só, rasgou tudo. Agora, terminar aqui de rasgar, que agora a gente vai consertar o Super Couro Master Blaster aqui, e já vai até fazer um envelopamento, vai deixar ele mais moderno, mais bonito. Antes de fazer a aplicação, a gente precisa fazer uma limpeza, tá? Aprendi isso aqui nos meus tempos de Baroni Customs, oficina mais precisa do Brasil aqui. Então a gente vai pegar um paninho aqui, ó, vai dar uma limpadinha, pra poder dar uma aderência maior ali no nosso agulhetes de couro, lá. Passou aqui. Aí aqui, ó, você vai pegar um paninho de primeira mão, já passa aqui, ó. Agora a gente vem aqui. Ó, vai ficar bonitão, hein? Tá louco. Já vou tirar esse pedas aqui. Isso, cara, é um profissional! Agora aqui, ó. Pegar aqui na base. Ó, ó. Isso. Já vem aqui, ó. Fino do fino. Isso aqui, depois a gente passa um soprador aqui, você vai ver. Já deu uma atalentada aqui. Depois aqui, o acabamento final, depois a gente manda. A gente manda uma esticada boa nele aqui. Agora vamos para o nosso acabamento final, cara. Aquele acabamento de ponta. Olá, Ramon. Se liga. Você viu como é que tava antes, né? Mas pega só, olha só. A frente aqui, toda ferrada. Tinha que ter feito o acabamento nele inteiro agora, né? E aqui, ó. Novinho, cara. Brincadeira à parte isso aqui, pra você restaurar. Aquele sofá, aquela cadeira, aquela coisa que já tá meio ferrada. É uma mão na roda, o negócio é adesivo, já é emborrachado. Ficamos surpresos. A gente achou que era pior do que ia ser. Gostamos. Tá testado e tá aprovado. É claro que nunca vai ficar o mesmo acabamento que você trouxe, substitui a peça ou mandar num profissional. Mas dá pra quebrar um galho cabuloso, irmão. O negócio fica impermeável, hein? Ele é emborrachado. Olha lá. Já secou. Show. Tchau. Tchau.